Hoje, nós do La Review, vamos analisar a fretadeira Multi GO213, que é a mesma da GO214, mudando apenas a voltagem. E para descobrir se ela é mesmo uma boa escolha e conhecer seus detalhes, fica aqui com a gente que a gente vai te contar tudo. Vale lembrar que se você se interessar por essa Airfryer, os links seguros de compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, hora de La Review! Na caixa temos a fritadeira, manual de instruções, grade e pegadora. Bom, o design é bonita. Com visual externo mais arredondado, o preto espelhado black piano rouba a cena. E ainda temos um toque em prata cromado. Temos dois botões, esse aqui com o timer, que vai até 60 minutos, e esse outro da temperatura, que vai de 90 a 200 graus Celsius. Os botões são extremamente bem construídos e demonstram robustez nos usos. Ela é bem levinha e pequena, ideal para porções menores, ou seja, uma a duas pessoas. A alça é bem construída, o plástico do Airfryer também é de boa qualidade, o fio elétrico tem tamanho mediano, 75 centímetros, e por aqui não temos porta-fio. Atrás, a saída de ar, que é bem acabada, mas não vemos a proteção por aqui. Embaixo temos os pés emborrachados e, para finalizar, a luz piloto de funcionamento. A cesta é simples e direta, com a capacidade útil de 3,5 litros. O antiaderente aparenta ser de boa qualidade, mas, infelizmente, não conseguimos verificar qual o tipo dele. A marca também não informa. Esse modelo não interrompe o funcionamento, ok? Então, quando você retirar a cuba, a fritadeira continua funcionando. E, para parar o funcionamento, é só voltar o botão para o zero. Agora, um ponto bem pensado foi justamente colocar essa grade removível na cesta. Nós, aqui do La Review, gostamos muito, já que une praticidade e facilidade na hora da limpeza. Tem pessoas que gostam e outras que não, mas, se pensar bem, uma cuba tradicional ocuparia bem mais espaço, deixando ela menor ainda. Para colocar a grelha, é só inclinar ela para trás e depois encaixar. E se você está gostando da nossa análise, aproveita que está aqui e clique no botão inscreva-se, para descobrir que escolher um produto pode ser muito mais simples do que você imagina. Bom, seguindo aqui, temos 1.500 watts de potência, que cumprem o que prometem, com base na faixa de preço. Ah, e lembrando, esse aqui não é o modelo Bivolt, e o consumo é o esperado para a categoria. Se você utilizar 30 minutos por dia, vai gastar, em média, R$ 16,66 por mês. Bacana, né? O ruído que ela faz durante o funcionamento é bem semelhante aos outros modelos do mercado, sendo baixo a mediano, ou seja, não vai te incomodar. Agora, sem enrolação, vamos para o que mais interessa. Isso mesmo, os testes. Música 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 Essa bonita aqui é uma opção de entrada baratinha. Faz sentido se você mora sozinho ou em duas pessoas e não pretende usar intensamente. É ótima para quem tem espaço reduzido para guardar. Ela sai na frente no quesito botões, que são bem firmes. A grelha desse modelo é ótima para limpeza e ter mais espaço útil dentro da fritadeira. Ela é muito leve e pequena, ponto positivo aqui para quem procura mobilidade. E o tempo de cozimento é bom. Nada decepcional, mas também não decepciona. O ruído é mediano, nada que vai incomodar e ela poderia ter a proteção da saída de ar para impedir que a airfryer fique rente à parede. E o detalhe de acabamento em prata pode ser que descasque conforme o tempo e o cuidado de quem utilizar. O pegador, como falamos no início, é uma novidade por aqui. Não vemos esse utensílio em nenhum outro modelo, mas ele vem em metal, sendo que não é recomendado o uso de colheres e pegadores de metal em cubas de antiaderente. Então, ficamos sem entender um pouco a intenção da Multilaser aqui. Mesmo assim, dá para utilizar o pegador em outras situações. No geral, se colocar tudo na balança, vale sim o investimento. É uma boa airfryer, bonita e barata. É isso, chegamos ao fim da nossa análise. E se ficou alguma dúvida sobre essa fritadeira ou se você quer ver outro produto aqui no canal, manda aqui embaixo nos comentários sugestões. Você gostou do vídeo? Então não esquece de deixar um gostei, tá? E para ter certeza se aquele produto é o ideal para você, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de novos conteúdos como esse. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada por assistir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho